O Grupo Mateus este ano completou seus 36 anos de atividade e lógico, ele veio comemorar junto aos seus clientes com um grande show de prêmios. Entre esses prêmios, tinha um sorteio de 10 anos de compras grátis aqui no Mateus e a ganhadora, olha que maravilha, foi aqui do município de Balsas, moradora aqui do centro da cidade, a Renata Souza, que é confeiteira e agora está muito feliz por ter ganhado este prêmio, não é isso Renata? Eu estou me sentindo muito lisonjeada e eu quero agradecer a Deus por proporcionar, que não é uma sorte, eu acredito que foi a vontade de Deus, eu estou muito feliz e agradeço muito o Grupo Mateus por proporcionar esses prêmios, que assim faz a gente realizar sonhos, e eu estou muito agradecida. Obrigada. Você já é cliente do Mateus há muitos anos, sempre compra aqui? Sim, eu sou cliente fiel e como eu tenho uma empresa Bolo da Rê, eu compro diariamente, entendeu? Então, diariamente eu estou no Grupo Mateus comprando, fazendo as minhas compras. Agora é aproveitar e mensalmente poder fazer essas compras agora sem precisar pagar mais nada. Isso mesmo, obrigada, eu estou muito feliz. É um momento muito feliz para a gente do Grupo Mateus, porque como prometido na nossa campanha de 36 anos, que estaríamos entregando não somente esse prêmio, como também dos smartphones, os 10 anos de compra grátis, um caminhão de prêmios por semana. E tivemos a graça de, aqui em Balsas, termos um ganhador, uma ganhadora, né? Queremos parabenizá-la por estar participando também das ações que o Grupo Mateus está sempre colocando aí aos nossos clientes. E estamos muito felizes por essa ganhadora ter sido aqui em Balsas, onde tudo começou, onde tudo surgiu. E estamos muito felizes em poder compartilhar esse momento com os nossos clientes e também fazer a entrega desse prêmio.